Oi! Probei um carro turbo aqui onde você tá pra buscar o seu. Pega eu aqui na loja de roupa, aqui do lado da delegacia. Sabe qual que é? Beleza, sei. Mas não é do lado não, é um pouco de trás. Fanda logo aí, rapidinho. Do lado do lago, aquele laguinho. Beleza. Sabe qual é? Beleza. Sabe onde eu peguei esse carro, hein? Lá no banco central. Ô Zóio, tá com dinheiro aí? Tô, quando você quer. Quer fazer um negócio diferente? Tentei mesmo. Chega aqui, chega aqui. Você tem alguma coisa de legal aí? Tive uma ideia. 4 Lock Pint. Passa pra mim. Tá indo pro centro? Não, não. Vem cá, já não é vai. Vem cá. Ê, Paulinho. É você, viu? Será que a cidade foi, cara? Eu acho que é só você. Aí, ó. Acho que vai. Aí, foi. Esse que é o carro que eu ia comprar, né, cara? Ele é lento. É meu carro lá, mano. Esse carro aqui é roubado dos férios lá. Vem cá. Paulinho. Ah. Tô achando que não ia morrer, mano. Esse carro aí dos verdes lá. Peguei só pra fugir. Ih, ela... Que isso? 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 Que isso, rapaziada? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É só isso que eu posso te falar quando eu tô aqui não tá suave não, tá ligado? Amarelo? Beleza, cara. Acabou de ver dois caras que eu matei. Se liga. Só não fala que foi eu que te dei essa visão. Não, valeu. Tamo junto, saco. Fica esperto aí. Valeu. Tem dois caras de papai noel apontando arma pra ele. Ele sacou e matou. É os amarelo, gente. É amarelo. É os vagos? Ah, é os vagos burros do caralho. Morreu tudo aí. Ah, é assim então? Os vagos tá querendo, cara? Então pera aí então. Todo mundo indo lá no QG dos amarelo. Quem tiver de boa. Eu matei os olhos, cara. Eu matei os olhos, cara. Vou passar de frente aqui, de longe. Só pra dar uma olhada. Vocês acham que é melhor ou não? Deixa eu ir no hospital. Tá tirando a pé. Pera aí, gente. Eu tô indo no hospital aqui. Tô com ruim de vida. Foi muito inesperado, né rapaziada? Meu Deus. E aí, Ataldo? Ô chefe, é o seguinte. A gente tá na rádio GTO, porque a outra lá tá rolando a parada. Ah, tá. Ô, Ataldo. Não, mas pera aí. Tentaram matar eu aqui, cara. Eu agi e matei os dois. Só que eu não sei o Zóio. Eles queram te matar e... Que isso? Os amarelo, cara. Os vagos. Os amarelo tentaram matar o Paulinho. Ele matou os dois e pegaram o Zóio. Não, eu matei o Zóio sem querer. Ah, ele matou o Zóio sem querer. Passa, Loki. Passa, Loki. Eu tô indo pro hospital aqui. O cara declarou guerra. Agora pior ainda. Meu Deus do céu. Pega a arma aí. Não fica andando sem arma, não. Tá. Tamo em guerra contra os amarelo, rapaziada. Nova guerra. Pode entrar na rádio normal aí. Os vagos estão querendo matar todo mundo, viu? E aí, Zóio? Opa, meu irmão. Quanto tempo? Tá, tá, tá. O doutor me acordou aqui e tô indo pro hospital. Tô indo aí, tô indo no hospital. Tô indo pro hospital. Olha, rapaziada. Ixi, olha os caras aqui. Opa! Tudo bem, cara? Opa! Olha os caras... O que vocês estão fazendo aí, cara, no hospital? Rapaz, eu acho que eles correguei em cima do quiabo. Porque eu acordei com uma coisa na raba, rapaz. Deixaram o monstro desse quiabo na rua. Ah, é? Gente, é complicado, viu? Entendi. Você acordou aí no hospital aí? Lembra de nada, cara? Não, eu lembro de nada. Que doideira, hein? O único problema é essa dor na lomba que eu tô aqui. Ah, tá triste, meu irmão. Que loucura, hein? Nossa senhora! Já parece que veio com força o negócio, sabe? Que doideira, hein, cara? Que complicado, rapaz. Nossa! Que maluquinha. Tem que tomar cuidado aí na rua aí, cara. É, tá complicado, meu irmão. Tá bom? Vamos lá. É nóis. Os caras não podem lembrar mais. Ajuda no engajamento. Tá onde? Acabei de sair daqui, Dom Médico. Tô aqui na frente. Tá. O que aconteceu, mano? Cara, os caras foram... Eu vi o cara sacando a arma. Ah. Aí eu... Já rapidamente, cara. Já saquei a minha e... E agi. Aí você entrou na frente, cara. Eu entrei? É, não. Na verdade, você tava com o Cocão na frente. Puta, que pariu. Mas eu peguei os dois e peguei você também. Olha a gasolina aí, ó. Tá. Agora vamos fazer o que eu ia te falar, cara. Eu acordei com os dois, Papai Noel. Aqui sendo levantado pelo doador. Falou que teve tiro. Não sei. Eu não entendi nada. Você tá com alguma coisa aí? Quatro. Passa pra mim. Tá, chega aí. Ó, cara. Vem cá, vem cá, vem cá. Você tá vendo esse manequim aqui, ó? Ó. Consegue botar uma roupa igual um desse, cara? A roupa igual? É. Igual desse manequim aqui, ó. Tô vendo onde costa aí. Tem que botar um capuz aí em tirar óculos. Brinco. Beleza. Tá, você não tem nada de legal aí, né? Agora não. Tá. Vai tentando aí, cara, que eu vou procurar um lugar legal. Pera aí. Tira o chapéu aí e bota uma máscara branca, cara. Beleza, pera aí. Pronto aí, Zaque. O trem tá atrapalhado aqui, cara. Vai logo aí. Ó. Como que tira essa merda aqui? Esse cordão de louco. Cordão é na gravata. Unlock esse carro aí é dos outros, cara. Esse carro tá manjado. Aí, ó. É, tá bom. Vem aqui agora, ó. Senta aqui, cara. Senta aqui nesse coisa aí, ó. Bota aí. É rádio, bota aí estátua. Não é mais fácil fazer estátua mesmo? Vai lá pro canto aí, cara. Deixa eu te empurrar. Ih, balança a cabeça, cara. Que isso? Ah, agora ficou parado. Não, tá muito na cara, cara, isso aí. Vem agora. Bota três. Cara, dá um centar vinte aqui, ó. Dá um centar vinte do lado desse cara aí, ó. Vinte? É. Aí, Zói, ó. Eu vou dar uns tiros. Você tá na rádio estátua? Sim. Vai lá fora. Eu vou dar uns tiros aqui, cara. E vou ficar espiando de longe. Vamos ver se a polícia te acha aí. Vai ser legal na tua visão. Vamos ver. Dá um monte de tiro aqui. Calma aí, bomba. Pronto, dei os tiros. Vamos ver se a polícia vai ali. Se brincar, a polícia não tá querendo saber de nada, fi. Tô esperando, porque acho que a polícia quer trabalhar não, viu? Tá muito afim mesmo não. Vamos ver se eles é bom mesmo. Ih, polícia quer vir não, fi. Ih, cara. E quando não precisa, aparece, né? Nenhuma. Deve tá tendo alguma coisa na cidade. Vou tentar mais uma vez. Zói, olha se tem uma mulher aí dentro aí, cara. Entrou mesmo. Tá trocando de roupa. Ah, bom. Vou dar uns tiros aí. A bicha vai assustar, viu? Vou falar a verdade. Não me assustou? Nem ligou. Nossa, vai sobrar pra... Meu Deus, não era a sua intenção. É, Paulinho, mas é fácil não atirar na polícia. Cara, a polícia parou ela ali, cara. Vamos ver. Parou, parou? Não era a ideia, não. Ah, mas a moça vai falar que não tinha ninguém aqui dentro. Ele não vai entrar, mano. Acho que ela tem nada. Não, tá de boa. Se a polícia for prender ela, eu posso matar a polícia, cara. Ah, não deu nada, não. A polícia foi embora. Sai daí, Zói. Sai daí com o louco gritando, hein. Ela viu nós aqui, ó. Ah, não. Ela tá falando com o Zói. Ah, é porque não tem polícia, pô. Amanhã nós faz isso. Quero ver se a polícia acha o Zói. Polícia quer trabalhar, não, Zói. Ela tá falando com o Zói. Ah. Tô morrendo de rir. Quê? É você. Aí eu saí gritando, ela tomou um susto, mano. Quem falou? Não, aí eu continuei correndo. Aí ela foi atrás dela e falou assim, você que atirou aí. Aí eu falei assim, não foi, mano. Nossa, eu trabalho de manequim. Acabou o meu expediente de sair. Você o que tirou ali? Eu? O p... Me tirou ali. Eu acabei de sair do meu trabalho, moço. Eu sou manequim. Eu trabalho de manequim, aí. Acabou o meu expediente, eu tô indo embora. Quer carona? Não, tô de boa. Vou ligar pro amigo meu. Tamo junto, viu, moço? Fechou. Calma. Acabou o bico, mano. E amanhã? Quer tentar aí? Esse cara vai tomar susto, mas vai lá. Fala, ô, não licença a hora de trabalhar. Fala aí. Pera aí. Opa, rapaz, eu vou trabalhar. Opa, pera aí, pera aí, pera aí. Opa, opa. Vai tomar. Eu ia botar meu amigo pra trabalhar aí no manequim aí, meu truta. Não, vai rolar não. Que isso, cara? Não vai roubar você não, rapaz. Opa, opa. O carro tá sem gasolina, rapaz. O carro tá sem gasolina, rapaz. A gente tem que dar dinheiro pra ele. Ah, dá dinheiro pra mim aí, cara. Me dá uma gasota aí. Ah, meu mano. O que aconteceu com esse carro aí? Nem é seu, né, projeto? Ah, não. O meu amigo ali vai trabalhar. Tá na hora do expediente dele. Meu Deus. Caralho, meu mano. O carro tá sem gasolina. Eu mato você, viu? Ah, boa então. Para aí, para aí na porta aí. Vai, lobosinho. Vai, lobosinho. O carro não deixa sem gasolina, mano? Porra, né? Tá, deixa eu ver assim. Pera aí. Esse aqui eu vou fazer diferente, cara. Falou, Zói. Pera aí. Ai, quase que eu morro. Por isso que eu ia trabalhar não, hein, pô. Tá ruim aqui, viu, cara? Pauline, vem aqui que faz um chamado que tão atirando. Aí, chegou, chegou, chegou. Aí, Zói, aí, Zói. Vai entrar aí dentro. Olha lá. Olha lá, pô. Menos quarta coisa. A polícia. Tá na live do Zói. Vamos ver. Ih. O cara não fez nada. O cara não viu certo, não, Zói. Não viu, cara. Clamufado cem por cento, cara. Achei que ele ia entrar aí dentro, cara. Para ver o que tá rolando. Caralho, o bichão de longe. Polícia não é bom. Ainda testou o carro, ainda roubou o carro. Vambora, vambora.